E hoje é o dia internacional contra a homofobia, mas no mercado de trabalho a orientação sexual ainda é motivo de preconceito em muitas empresas, viu? Uma pesquisa mostra que mais de 30% das pessoas até preferem esconder que são homossexuais porque tem medo da rejeição. O Giovanni trabalha como cabeleireiro há um ano nesse salão e na hora de ser contratado assumiu que é homossexual e não teve problemas para conseguir o trabalho. O preconceito existe, só que não é em todos os lugares. Se a pessoa for calma, tranquila, conversar normalmente com todas as pessoas, dar o respeito e ser respeitada, ela é contratada normalmente. Para a dona do salão, a competência é mais importante do que a opção sexual na hora de escolher os profissionais. O importante é o profissionalismo, que ele faça um serviço bacana, independente da opção sexual ou não. A pesquisa divulgada pelo Ibope mostra ainda que 24% tem medo de que a opção sexual interfira na carreira. E não para por aí. 8% acredita que pode ser demitido ao assumir a homossexualidade. Esta travesti, que mantém uma página na internet com informações sobre gays, lésbicas, bissexuais e transexuais e também trabalha com decoração e organização de eventos, afirma que já sofreu preconceito durante a carreira e que ainda existe discriminação em muitas empresas na hora de contratar. O patrão, o empregador, ele tem medo que você possa fazer algo mal contra a empresa, você possa vulgarizar o seu ambiente de trabalho, principalmente os travestis. Eles acham que vão usar droga, que vão se prostituir, então assim, eles não dão uma oportunidade para provar que possa ser diferente. Este advogado especialista em direitos humanos explica que a discriminação na hora de contratar ou dentro do ambiente de trabalho é crime e que perante a lei todos são iguais. Quando existe uma perseguição pelo fato da pessoa ser homossexual, enfim, ou uma demissão que seja motivada por esse fator, ela pode, tanto na justiça trabalhista, quanto na justiça cível ou até mesmo criminal, buscar a reintegração ao emprego, danos morais e hoje até, criminalmente falando, a responsabilidade das pessoas que assim agiram. Existe a questão da homofobia, que é um tema bastante recente e isso traz repercussão, tanto no âmbito cível quanto no criminal.